Agora vamos ao Top Model, essa segunda prova preliminar desta tarde, diretamente do Porto Belo Resort e Safari, começando então com a Miss Roraima. Miss Roraima Veste, Elaine Henrique, Miss Acre, perdão, Miss Amapa. Agora sim, Miss Acre, lembrando que todas as nossas candidatas estão vestindo a nova coleção de Elaine Henrique. Miss Rondônia, Miss Rondônia, Miss Rondônia, Miss Rondônia, Miss Rondônia, Miss Rondônia. Miss Rondônia, 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 Miss Pará. O Conchim. Peças belíssimas da nova coleção de Elaine Henrique Estilo, beleza e elegância Na passarela do Porto Belo e Forte e Safari Miss Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso Mato Grosso do Sul Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Distrito Federal Marajón Apol das Hustles Ira Grande Ilha Bela Você encontra esta e outras coleções da Elayne Henrique no site www.elaynehenrique.com.br www.elaynehenrique.com.br Alcatrazis www.elaynehenrique.com.br 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 Vila dos Lóxicos Vila da Pimpada Vila dos Marielos Vila dos Marielos Vila dos Marielos Marielos Vila dos 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 Marielos Um, I've noticed you around Paraíba I find you very attractive I've noticed you around Um, I find you very attractive I find you very attractive Um, would you go to bed with me? I've noticed you around Um, I find you very attractive Would you, um Bahia 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 I've noticed you around I find you very attractive Would you, um Um, would you go to bed with me? São Paulo And Rio de Janeiro I've noticed you around I find you very attractive I've noticed you around Oh, yeah Oh, yeah Estas são as nossas candidatas ao título de Miss Brasil World 2013 Vestindo Elayne Henrique www.elainehenrique.com.br Estilo, beleza e elegância A prova de top model do Miss Brasil World 2013 Parle-moi de punk, de rock, de street, de pop, de bohème Qu'importe l'univers, la diction est la même Parle-moi de créativité